You've been having real bad dreams, oh, oh, you used to lie so close to me, oh, oh, there's nothing more than MCC's between our love, our love, oh, our love. Este é o 13º Aberto do Maringá Golf Club, o show de bola fazendo a cobertura para você. E hoje é um dia ensolarado, com pouco vento, segundo os golfistas, dia ideal para a prática do golfe. E por aqui é sucesso garantido. Olá, amigos do esporte, falamos direto do 13º Aberto do Maringá Golf Club. Imagens da equipe show de bola fazendo a cobertura deste super evento esportivo, onde vários jogadores participaram. Sabadão muito tranquilo, sol bonito, a festa está bonita por aqui, Isabela Lourenço? Com certeza, Gil. Festa muito bonita por aqui, recorde de inscrição, muitos participantes fizeram parte do 13º Aberto do Maringá Golf Club. Está sendo um sucesso. Agora uma final eletrizante no scratch. Primeira categoria de golfe amador, hein? E o Pedro Ramos consegue ir para a final após essa belíssima atacada, que aliás foi bastante comemorada. Quem faz o playoff com ele, Isabela? Junto com o Maringaense Pedro Ramos, quem faz o playoff é o Clay Hamlin. Certo, o londrinense Clay Hamlin, grande experiência no golfe, juntamente numa disputa muito bacana. Nesta final, o vento muito forte, inclusive tem as imagens na sua televisão, o que dificulta um pouquinho o jogo. Buraco 18, cobrança com o Pedro Ramos. A bola se aproxima ali, muito boa bola, próximo do green. Essa aí foi a pancada do Clay Hamlin. Bola muito bonita. A torcida toda ali acompanha nessa grande final do primeiro playoff. Clay na cobrança. Ih, pegou mal na bola, hein? É, agora vai ficar cada vez mais difícil para ele se aproximar do buraco. Vantagem para o Pedro Ramos. Pedro Ramos fez uma belíssima cobrança. Ela chegou ali no green, muito próximo, inclusive ele até comemora. Bom, agora o Clay Hamlin tem que correr atrás do prejuízo. Nova atacada. Até agora a vantagem seria do Pedro Ramos. Porém, Clay Hamlin, em mais uma tentativa, emboca a bola. A responsabilidade agora fica com quem, hein? Agora a responsabilidade fica com o Maringa S, Pedro Ramos. Agora é tudo ou nada, hein? Se embocar, vai para a festa. E por pouco a bola não entra, hein? Bom, Gil, o que a gente observa é que o jogador deve ter ficado muito nervoso. Afinal, tem muita gente acompanhando esse grande playoff. Ai, não, Pedro Ramos! Pedro Ramos agora tem que acertar. Aí ele consegue. Então, portanto, foi o primeiro playoff. Agora nós temos mais uma tentativa e assim por diante. Gil, outro dado muito interessante é que o Clay jogou 72 e o Pedro 77. O que significa que nos dois dias de torneio, os dois jogadores somaram 149 gross. E agora eles decidem nesse playoff. Clay Hamlin dá atacada. Vamos ver onde a bolinha vai aparecer aí na televisão. Ah, encontrei. Pedro Ramos também acertou bem ali. E os dois jogadores estão páreos nesse momento. Clay Hamlin dá atacada no green. Agora é a vez do Pedro Ramos. Linda atacada, hein? Os jogadores estão muito próximos da bandeirinha ali do buraco. Este é o buraco 18. Clay Hamlin. Faz um beard maravilhoso. A decisão agora está nas mãos de Pedro Ramos. Ele tem que acertar, hein? Ah, infelizmente não deu. Portanto, final de jogo. Clay Hamlin, o londrinense, é o grande campeão do Scratch. Primeira categoria de golfe amador. Parabéns ao Clay Hamlin. Aliás, eu estive com ele entrevistando durante o 13º aberto do Maringá Golf Club. Mais um golfe está chegando por aqui. Tudo bem? Boa tarde. Clay. Legal. Tudo bem? Veio de onde? É Londrina. Londrina. Quer dizer, Londrina está em peso aqui hoje no evento? Está tentando, né? Royal Golf, em realidade. E como é que está o gramado por aqui, hein? Está bom. Está ótimo. O campo está bonita. E o clima? Está pouco de vento, né? Está difícil, mas está para brincar. Está certo. E você está jogando com quem? Com a gente. Com o Minoro. Minoro é o nosso capitão aqui do Maringá Golf Club? O chefão, né? O mestre. Chega para cá, Minoro. Aliás, Minoro já está por aqui. Chega para cá. Vamos... Chega desse lado aqui. Pode ficar aqui também. Está aqui o capitão do Maringá Golf Club. E aí, a festa está bonita? A festa ontem foi muito bonita. Uns 150 participantes. Muita alegria. Com fraternização. Pessoal de Curitiba, Londrina. Estou jogando hoje com o Clay. Jogador de handicap baixo. Ele é americano, radicado aqui em Londrina. Joga muito bem. Ontem o jogo dele não foi muito bom. Por isso que ele está jogando comigo. Está certo. E aí, jogando junto, como é que é? Vocês trocam conhecimento? Sim. É uma parceria. A gente... Na verdade, aqui o espírito é amador. A gente se diverte. Tem a competição, mas não é o mais importante do jogo. Está certo. E é verdade que também não foram todos os golfistas que puderam se inscrever, porque foram sucessos as inscrições. Veio 30 jogadores aí de Curitiba. Teve muita procura. O pessoal ficou em lista de espera. E alguns não conseguiram ser inscritos. Bom, e após essa decisão magnífica, esses playoffs emocionantes, a nossa reportagem conversou também com o golfista Pedro Ramos, após o jogo. Então, o 13º do Maringá Golf Club, joguei, tornei muito bem. Eu tinha uma bola para embocar no 18, de uns dois metros, para ir para o playoff com o Clay, consegui embocar. Mas fui para o playoff, como eu era um jogador muito experiente, eu não consegui vencer, mas foi um torneio muito bom para mim. Playoff é muita pressão, né? Pressão enorme. Mais uma experiência aí. Eu fiquei em segundo, no geral, campeão. Segundo do Scratch. A torcida me ajudou muito. Todo mundo gosta de mim, ajudou bastante. Torcida não faltou. Ah, o Clay é um jogador muito bom, muito experiente, joga faz muito tempo. Jogou bem, ele merece também vencer, jogou muito bem. Parabéns, Clay Hamelin, pelo título de campeão masculino do Scratch. E também o Pedro Ramos, pelo vice-campeonato. Nós ficamos por aqui, direto do 13º aberto do Maringá Golf Club. Em 2014 tem mais. Para você, uma boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos e até a próxima. O melhor do golfe, você acompanha aqui no show de golfe do Show de Bola. É o programa Show de Bola. Assista de segunda a sexta ao meio-dia e meia, programa Show de Bola. Debates e informações, tudo sobre esporte regional na sua TV. A apresentação, Gil Menezes. Reportagens, Isabela Lourenço. E fique ligadinho no programa Show de Bola. E fique ligadinho no programa Show de Bola.